O Comitê de Combate à Tortura do Estado elegeu três novos membros que vão compor o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio. Foram 21 candidatos para as vagas dedicadas a negros e indígenas. Os votos foram declarados pelas 16 instituições que compõem o comitê. Entre elas, o Tribunal de Justiça do Rio, OAB e conselhos profissionais. Todos dedicados, especialistas em áreas dos direitos humanos. Começando pela advogada Vanessa Lima, uma advogada popular, atua na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Tem ampla experiência em casos de violações graves de direitos humanos e com o socioeducativo, com saúde dos jovens privados de liberdade. Então vai aportar essa experiência para o trabalho do Mecanismo. O trabalho da Anne Cláudia, por sua vez, psicóloga, que foi eleita hoje pelo Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Trabalha num CAPS, então tem experiência de atendimento com a população em sofrimento mental. E ainda faz pesquisas e atua com gênero e sexualidade. E por fim o Eurivelto, meio Kieldes, que traz uma experiência de advocacia popular e de uma pessoa que experimentou diretamente a violência do cárcere. Então conhece, tem uma experiência própria e que vai aportar esse olhar para o trabalho do Mecanismo, que trabalha essencialmente a partir de uma escuta de todos os atores que vivem e experimentam o cárcere. O objetivo do grupo é atuar na fiscalização das condições oferecidas às pessoas encarceradas, verificando rotinas e procedimentos que permitam ou favoreçam a prática da tortura. Os eleitos vão passar agora por uma sabatina promovida pelo comitê. Os candidatos, as candidatas agora eleitos, eleitas, eles vão ser submetidos a essa argüição da Comissão de Normas Internas da Casa. E serão feitas perguntas, é uma conversa, uma entrevista mesmo oficial feita provavelmente pela presidência da Comissão de Normas Internas. E após isso vem a fase de nomeação. Serão peritos e peritas que comporão o mecanismo, farão inspeções, produzirão relatórios, atenderão famílias e pessoas interessadas diretamente no trabalho de prevenção e combate à tortura no Estado. E essas pessoas, elas principalmente, nesse trabalho, principalmente estarão em contato direto com os locais de privação de liberdade do Rio. Legenda Adriana Zanotto